Música Presidenta da República, o que a família Matibyan Zabekonsu continua a contribuir para o processo de desenvolvimento internacional. E a cerimônia fúnebre para Matibyan Zabekonsu em Berhalau e a Hera Quinta Semana Presidente da República Teten, Matibyan Zabekonsu no dar figura Ida importante para o processo de desenvolvimento nacional lhe que se construí infraestrutura Syrah nebe qualidade novo serviço batimoruan Syrah. Tambane está o seu compromisso o que a carrega mudou na fatia na família Matibyan no empresário Syraceluk o que contribui para o desenvolvimento da República Democrática Timor-Leste. Amarikyan Zabekonsu com o Presidente do Parlamento Nacional com o Sr. Primeiro-Ministro com o Deputado e com o Membro do Governo de Syraceluk para a teta da família com o Baitabokzira com a família Timor-Leste com a família Timor-Leste com o empresário Syraceluk e o empresário nacional internacional para ir nesse movimento para muito e para a vida para a vida para a economia para a vida para a vida para o povo em amores. Não é um ano que se Matibyan Zabekonsu compromete mas que Matibyan lá e a honra mas que a família se continua esforçando uma casa onde atinge Matibyan e a carrega lhe que se contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Agora nós nos deixamos e lhe deixamos em um negócio se realiza importância em um turismo não participa na indústria. Nós nos deixamos em um trabalho A gente não pode fazer isso com uma oportunidade. Não pode ter que seguir com os outros. Não pode ter que seguir com os outros. Não pode ter que seguir com os outros. Se o serviço é muito importante, nós temos muito a respeito que a autoridade do governo, que todos estão a ser a votação. Nós já fazemos a garantir de que estamos a realizar essa visão. Mas não é? Nós já fazemos um trabalho O que é que nós pudermos fazer o que nós pudermos fazer em localização. ZAPE KONSUMORES IALORANG IDEA VULENOTOBRO TINERING IDEA ATUSIA RUANULO RESINGHITO NOMATIBIAN HAKOTU IS IALORANG RUANULO RESINGNEN VULEN SETEMBRO TINERNE IHA AUSTRALIAM ADERITU SIMENIS BENVINE SIMENIS JEMEN